Fala meu aluno, tudo beleza com você? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre polígonos. Vou dar uma introdução ao que é polígono. Vamos falar sobre polígono convexo e não convexo, ou seja, o côncavo. E depois dessa introdução a gente vai continuar com as aulas de polígono. Essa aqui é a nossa primeira, depois a gente vai falar de soma dos ângulos internos. Vamos ver quando ele é regular ou não, como se dá os nomes e assim por diante. Vamos abordar todo o conteúdo. Então siga pela playlist que eu vou criar. Eu crio uma playlist e você pega na aula 1, 2, 3 e assim por diante, para você não se perder. Fechou comigo? Beleza? Então vem comigo, vamos nessa? Vamos lá galera. Então, linhas podem ser fechadas e abertas. Vocês estão observando aqui que nós temos linhas fechadas e linhas abertas. Para que isso? Isso serve de introdução a polígono, para você compreender. Ok? Então, nessa região aqui, vocês podem ver que nós temos linhas fechadas. Desse outro lado aqui, nós temos linhas abertas. Você pode ver que a linha não chega a fechar. Então, vamos ver agora aqui. Aqui nós temos linhas, agora pessoal, nós temos aqui linhas simples, aquelas que não se cruzam. Vocês podem observar aqui que ela dá uma volta, mas nenhuma delas se cruza. E aqui são chamadas linhas não simples, ou seja, elas se cruzam. Tem um momento aqui que há um cruzamento entre elas. Aí você vem e pergunta, professor, mas para que isso tudo? Olha só, quando uma linha é formada apenas por sequência de segmentos de reta, ela é chamada linha poligonal. É necessário você distinguir uma linha se ela é poligonal e não é. Exemplo aqui, repare, o que é segmento de reta? Nós temos aqui um segmento de reta AB, depois BC, CD, DE, EF. Então, aqui uma linha poligonal aberta e simples. Já aqui nós temos uma linha poligonal aberta e não simples. Está vendo que ela aqui, está se cruzando? E aqui uma linha poligonal fechada e simples. E aqui uma poligonal fechada e não simples. Galera, para que serve isso? Para definir polígonos. O que é polígono, então? Polígono é uma linha fechada e simples. Então, uma linha poligonal fechada e simples é chamada de polígono. Vamos ver mais aqui adiante. Nós temos aqui uma linha fechada e simples, certo? Com uma região interna e aqui é a região externa, certo? Então, uma linha poligonal fechada e simples reunida com uma região interna, ela é um polígono. O que é um polígono? O polígono vem de poli, que significa em grego vários, muitos, né? Muitos. Gônus é ângulos, muitos ângulos. Então, é uma superfície plana fechada, limitada por segmentos de reta, na qual há uma interseção de cada segmento com dois extremos. Olha, cada segmento desse daqui, ó, tá com dois extremos. Nós temos um extremo aqui em cima e um outro extremo embaixo. Esse segmento aqui tem dois extremos. Então, esse aqui é um polígono, a definição de polígono. Então, vamos ver umas figuras agora, gente. Repare o seguinte. Nessas figuras, você vai ver aqui que é polígono e que não é. A primeira é polígono, tá vendo que é um segmento de reta, fechado. Aqui, a segunda é um polígono. A terceira não é polígono, por quê? Não é segmento de reta. Você tá vendo aqui essas linhas aqui, essas linhas fazendo curva, não é polígono. Por quê? Tem que ser fechada e tem que ter contornos, o quê? Retos. Vai ser um segmento de retos. Se esse contorno aqui, tá vendo, é meio redondinho, meio circular, então não pode ser classificado como polígono. Estamos entendidos? Então, aqui de baixo, ó, é um polígono. Aqui, ó, redondinho. Quando é redondinho assim, ó, não é polígono, porque não é um segmento de reta. Tá certo? Reto, né? E essa aqui é um segmento de reta, mas só que não é fechado. Como não é fechado, não é polígono. Estamos entendidos quando é polígono e quando não é? É muito fácil, muito simples assim. Então, vem os segmentos de reta. É retinho? Beleza, é polígono. É fechado? É polígono. Se não for isso, então não é classificado como polígono. Como esse daqui, esse e esse. Certo, gente? Muito tranquilo, né? Bom, gente, vamos falar agora sobre polígonos convexos e não convexos. Certo? Vem comigo, então. Vamos lá? Olha só, gente. Na primeira situação, nós temos um polígono convexo. É esse daqui, ó. Certo? E a segunda situação, nós temos um polígono não convexo. Também conhecido como côncavo. Ok? Não convexo ou côncavo é a mesma coisa. Feito. Repare que nós temos uma linha reta traçada aqui. E nesse aqui também. Aqui é XY e no outro nós temos MY. Vou mostrar para vocês o sentido dessa linha. Mas antes, para você entender, repare que o convexo, ele não tem buracos. E já o côncavo, ele tem tipo um buraco sempre formado por ele. Então, vamos lá. Um polígono vai ser convexo, pessoal. Quando a gente tomar dois pontos qualquer, ou seja, um AB, no interior do polígono. Se o segmento AB sempre está contido nessa região interna, trata-se de um polígono convexo. Então, eu traço uma linha aqui dentro, um segmento, e essa linha sempre vai estar contida aqui dentro. Então, a gente pode dizer que é o quê? Que é convexo. Agora, se eu traçar uma linha e essa linha pegar a parte externa, então a gente fala que ele não é convexo, certo, gente? Então, ele também pode ser chamado de côncavo. Então, quando tomamos dois pontos qualquer, nesse caso vai ser C e D, no interior do polígono. Se o segmento C e D apresentar um ponto fora da região interna, trata-se de um polígono não convexo. Fechou? Fechou? Fácil, né? Vamos ver, então, uns exemplos. Olha só. O que você vai fazer para descobrir se é côncavo ou convexo? Traçar uma linha, certo? E logo de cara, você pode ver aqui que é não convexo. Por quê? Se você traçar a linha, olha só. Ela vai pegar uma parte interna e externa. Então, ela vai atravessar aqui. Nós temos uns buracos aqui, né? Então, é não convexo ou côncavo, né? Repare isso daqui. Eu posso traçar mil linhas aqui dentro. Que sempre ela vai ficar o quê? Toda interna. Não vai pegar nada externo. Então, aqui eu chamo de convexo. Na letra C é a mesma coisa, né? Traçamos a linha. Isso aqui é não convexo. E o último, qualquer linha que eu traçar aqui dentro, nesse polígono, na letra D, qualquer segmento de reta, sempre vai ficar contido na região interna. Então, ele é chamado de convexo. Muito fácil de achar, né, gente? Então, quando o polígono é convexo e quando ele não é convexo. Então, nós temos aqui polígonos, gente, olha só, que são convexos, não convexos, ou também chamado de côncavo. Repare que sempre tem uma cavidadezinha externa. Então, esses aqui são chamados polígonos não convexos ou côncavo. Aqui nós temos polígonos convexos, certo? E o que não é polígono, resumindo tudo. Isso daqui, ó, tem parte redonda, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é redondo. Tem que ser segmento de reta. Tem que ser reto. Aqui, ó, não é fechado. É segmento de reta, mas não é fechado. Aqui, ó, redondo, círculo, né, circular. Então, esses daqui não são polígonos. Fechou? Entendido? Vamos praticar, então? Vamos lá. Você pode pausar o vídeo, marque rapidão aí. Qual das figuras aqui são polígonos? Bom, a letra A é um polígono, não é? Sim, é um polígono, todo retinho, não é? Olha só, na letra B temos a parte reta e parte redonda, né, circular aqui. Então, não é polígono. Na C é tudo reta, mas não é fechado. Lembra das retas fechadas, né? Então, não é fechado, então. D é fechado e é tudo retinho, então é polígono. Na letra E é redondo, é circular e redondo, então não é polígono. Beleza? Muito fácil, né, gente? Vamos ver esse daqui. Agora vocês vão ver quando é convexo e não convexo. Repare, sim, que a letra A e a letra B são convexos, certo? Porque qualquer segmento que você traçar, todos vão estar o quê? Na parte interna. Já esse daqui, não. Isso aqui também não. Porque se eu traçar uma linha aqui ou outra aqui, repare que essa linha vai pegar a parte externa. Se eu passar um segmentozinho de reta ali, essa parte pega a parte interna e externa. Então, não é convexo. Então, sim para convexo e não para quando não for convexo. Está aí. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa aula número 1 de polígonos. Nossa segunda aula a gente já vai para a classificação dos polígonos. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!